Deu golpe em vários formandos de medicina, inclusive aqui em Cascavel, o Procon aplicou multa de 500 mil reais contra ela. Olha só! A empresa de festas de Florianópolis, a Brave Formaturas, deixou mais de 120 formandos na mão. Mas depois de ser acionado, o Procon não vai deixar essa história barata. Nós emitimos para eles uma notificação com uma multa de 528 mil reais, em que pesa a gente sabe que é muito difícil que paguem essa multa, porque quando desaparece assim é bem difícil, mas o Procon tem que cumprir o seu papel e aplicar a multa. Outras medidas também vão ser tomadas. A intenção é que situações como essa não se repitam. Nós fizemos também uma restrição proibindo que essa empresa preste qualquer tipo de serviço aqui na cidade de Maringá. Estão proibidos de prestar serviço aqui na cidade de Maringá até que esse problema não seja resolvido. Então essas são as medidas que o Procon adotou para isso e obviamente que a gente espera que isso tenha a melhor condição de ser resolvido o mais rápido possível. Alguns formandos vieram até a delegacia de estelionato prestar queixa. No depoimento, eles falaram que a relação com a empresa não era das melhores. Além da demora para receber respostas por e-mail, eles também não recebiam nenhuma comprovação de que a festa realmente estava sendo organizada. Nós ouvimos a presidente da comissão de formatura e os demais membros. Eles deram detalhes a respeito da relação que eles tinham com a empresa, com a Brave, desde a assinatura do contrato. Segundo eles, era bastante truncada essa relação. Eles não costumavam receber resposta quando mandavam e-mails ou ligavam. E também falaram que a questão do destino dado ao dinheiro era bastante obscura. Os formandos não foram os únicos prejudicados. Prestadores de serviço também ficaram sem receber. As pessoas relataram que trabalharam nos eventos que tiveram, nos poucos eventos que tiveram e não receberam. Então não foram só os alunos, só os formandos que foram prejudicados também essas pessoas. E a gente deixa o alerta para quem trabalhou, para quem teve algum problema, algum prejuízo decorrente desses eventos aí. Que procurem a delegacia de celionato e façam registro. Outras formaturas que seriam feitas pela empresa estão com data marcada. A polícia segue a investigação acompanhando esses casos. A gente tem 30 dias para concluir isso daí, dentro desse prazo vamos tentar ouvir os representantes da Brave. Espero que a gente consiga encontrá-los, para que eles se expliquem e digam o que aconteceu, o que levou a não realização dessa formatura. Não saiu barato, é fato, mas é bem relativo. Até porque quanto vale um sonho? Quanto vale esse pesadelo que os estudantes passaram? Muitos gastaram aí 3 milhões, em outros casos quase 2 milhões, 500 mil para a empresa ainda é bem barato. E vai ter que se explicar, inclusive, na justiça.